Dribbles que deixaram os rivais loucos! Um salve aí pro Samuel, pra Giuli, pro Alexandre que comentaram nos últimos vídeos. E a gente começa com o Estevão Messinho, que levou a melhor no X1 na linha de fundo. O cara foi chegar afobadão no Sadio Mané e tomou a dele. André Silva, do Leipzig, mandou a Foquinha pra escapar da marcação por cima. Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, mandou a famosa caneta de costas. Essa lenda é que quem se inscrever no canal e deixar o like nunca vai tomar caneta nem chapéu. Se tem uma coisa que o Zaha se sente bem, é driblando dois caras de uma vez só. O Estevão Mavidid é bem ligeiro, então não dá pra chegar de primeira nele. Quem também é ligeiro é o Luiz Dias e deu uma entortada completa no Kyle Walker. O dia que o quadrado quase ficou redondo quando tomou esse corte. O Neymar chamou o cara pra sambar e só foi parado no empurrão. Tentar marcar todas essas mudanças de direção do Jeremy Doku não deve ser nada fácil. A Deltaravitch quase aposentou o cara depois dessa caneta. Mais uma do Luiz Dias, que fez o Fred desistir da jogada. O dia que o Hazard fez o Zabaleta passar mal nesse vai pra lá que eu vou pra cá. Pedalada clássica do Cristiano Ronaldo com o marcador chutando o vento. Pra não ficar muito feia a situação, o cara foi obrigado a derrubar o Rafael Leão. Imagina você ir fazer pressão no goleiro e acontecer isso. O cara simplesmente não entendeu nada do que o Mbappé fez com ele aqui. É verdade que a bola saiu, mas mesmo assim o Mahrez ainda completou a caneta no Brandon Williams. Se liga na reação do Marinho depois de tomar essa do Cebolinha. O lateral esquerdo brasileiro Júnior fazendo o Sidolfo de bobinho. O Verrete não ficou numa situação muito boa quando o Caleb parou essa bola. Se liga na capotada que o Miquel tomou nessa mudança de direção do Messi. O dia que o Diego Alves fez o Bruno Henrique passar lotadaço. O Ronaldinho ensinou uma lição enorme pra esse marcador do Kievo nesse dia. Repara no pescoço desse jogador do Braga quando viu que o Kvarratskela já tinha passado. Esse lance do Leandro Damião ia ser um dos maiores golaços que o Brasil já fez na Argentina. A alegria desse torcedor aqui do próximo lance é como eu fico quando você dá like no vídeo. O Rice não sabe nem onde o Waze entrou nessa jogada. Parecia até o Ronaldinho metendo o chapéu de costa, mas era o Memphis Depay. O cara tomou a caneta do Marcelo e apelou na hora. Essa aqui é da época que o David Nery estava jogando muito pelo Ajax. O cara só foi escapar da falta e meteu o drible mais humilhante possível. O Rafael Leão foi mais esperto nessa dividida aqui com o Hakimi. O elástico do Wilfred Boni, que fez o cara até sair da imagem. O jogador do Fortaleza até tentou evitar que o Thales Magno completasse o chapéu, mas já era tarde demais. Dos dois chilenos que foram na marcação do Messi, um saiu capotando e o outro saiu canetado. Cadê La Air mandando quase que um elástico aéreo. O dia que o Lewandowski meteu o chapéu de costa na medida certinha contra o Tottenham. O drible do Arthur do Palmeiras, que fez até o adversário se contundir. Na temporada de redenção do Jadon Sancho, o cara estava liso demais. O dia que o Cafu meteu três chapéus no Nerdfight fazendo ele parecer ser um jogador normal. O Lucas Moura quase fez o cara sair do estádio e ir comprar pão, sem nem tocar na bola. O cara vai marcar o Neymar e toma uma caneta que nem vê. O dia que o Mats Hummels apelou e tomou até vermelho nessa chegada no Anthony. O dia que o Mats Hummels apelou e tomou até vermelho nessa chegada no Anthony.